Música 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 Obrigado, Ropana, de Pesco de Caracas, da companhia de grandeza simbólica municipal de Caracas. Um abraço para o mestre Rodolfo Salimelli. O único diretor que vai na escapa de Venezuela. Um abraço para o mestre Rodolfo Salimelli. Um abraço para o mestre Rodolfo Salimelli. Um abraço para o mestre Rodolfo Salimelli.